Agora é hora de falar de esportes aqui no JR23, meio da semana, muitos jogos ainda em andamento, mesmo durante esse período também de carnaval, pós-carnaval. E é claro, ontem nós tivemos a atuação do São Paulo pelo Paulistão, daqui a pouquinho tem o Verdão, Palmeiras, mas quem vai contar tudo pra gente é o Celso Guilherme. E aí, Quindão? Boa noite, mais uma vez a nossa, toda a nossa audiência, né Samuel Cinto? Agora a gente tá aqui pra falar de esporte e, claro, trazer todas as informações desse grande jogo que o São Paulo realizou ontem contra a equipe do São Bento jogando lá em Sorocaba. Isso mesmo, Tricolor passou o carro. O começo do jogo foi mais assim, amarrado, sem grandes jogadas por parte de ambas as equipes. Só os 31 minutos que o São Paulo começou aí realmente a atacar mais efetivamente e aí saiu até um gol que foi anulado. Gol do Caleri, ele que achou que voltaria a marcar pelo São Paulo já de início ali na abertura do jogo, mas não aconteceu. Mas depois aí no finalzinho do primeiro tempo esse gol saiu aí, ó. Mais uma vez Galopo marcando e assumindo junto com Roger Guedes a liderança do campeonato na artilharia. Depois disso, no segundo tempo, São Paulo voltou mais concentrado e aí não deu chance nenhuma pro adversário e conseguiu marcar outros dois gols. Dessa vez, marcaram Pedrinho e no final do jogo Caleri, ambos de cabeça, dando oportunidade aí realmente pro São Paulo fazer aí 3x0 contra a equipe do São Bento. Bom, o time tá classificado pra próxima fase, lidera o seu grupo no Paulistão, tá tranquilo, sossegado. É o São Paulo mandando muitíssimo bem, deixando o técnico Rogério Ceni e também toda a torcida feliz da vida. O São Paulo é o líder do grupo B com 20 pontos, o Agua Santa é o segundo colocado com 17 pontos. E, com toda a certeza, o São Paulo fica agora mais tranquilo pros dois últimos jogos que vai fazer aí na reta final do Campeonato Paulista. O técnico Rogério Ceni falou ontem após a partida, a gente vai trazê-lo aqui pra comentar esse grande jogo em que seus atletas venceram a equipe do São Bento. E é com ele que a gente traz agora aqui a matéria no JR23. Eu acho que a gente soube jogar o jogo, tivemos méritos, criamos bastante, mesmo diante de um gramado não tão, né, ainda bem que não choveu, não encharcou e tal, mas que a bola quicava um pouco, mas mesmo assim a gente conseguiu controlar super bem o jogo e criar muitas oportunidades de gol. Acredito que pra essas últimas duas nós vamos com o que nós temos de melhor, logicamente respeitando se tiver algum cansaço. Em alguns setores nós continuamos sem as trocas ainda. Eu acho que é o Pablo que foi suspenso, se não me engano tomou terceiro cartão, mas é o único. Então nós vamos rodando em algumas posições onde nós temos jogadores que nós podemos trocar e confiamos. E ali atrás é onde está o maior problema, por não ter mesmo as trocas, se não nós poderíamos até rodar um pouco mais. Mas como nós temos também um intervalo bom, né, de terça pra sábado é um intervalo suficiente pra recuperar todos, depois de sábado pro outro fim de semana também é um bom intervalo. Eu acho que a fase classificatória, ela determina muito nos últimos anos do que foi o Campeonato Paulista. Então a gente vai lutar muito pra ter a melhor posição possível agora classificada, né. Primeiro pra tentar pro Agua Santa, vem bem, vem jogando bem e vem pontuando sempre. Pra tentar ter a vantagem de jogar no Morumbi contra o Agua Santa e depois mesmo não tendo no Morumbi, se a gente conseguir chegar a uma semifinal, onde quer que a gente jogue que a gente tenha o apoio da nossa torcida. É isso aí, o técnico Rogério Sene falando, portanto, aí dessa grande partida de ontem e também da próxima fase dos últimos jogos. Portanto, o São Paulo deve ter aí todos os seus atletas à sua disposição, com exceção, claro, daqueles que cumprem em suspensão. Mas o São Paulo vai ter força máxima, joga com os titulares, os dois últimos jogos, sábado e depois um outro final de semana. Nesse final de semana o jogo é complicado porque é contra o São Bernardo, que tá no grupo do Palmeiras. E é o segundo colocado, tem 20 pontos, um a menos que o Verdão.